Nesses tempos sombrios que pousam sobre a nação, a resposta tem que ser a mobilização. A única ferramenta que nós temos é a mobilização. E é fundamental que não só aqueles que imediatamente parecem ser os únicos atingidos, mas todos nós, bons brasileiros, devemos dar uma resposta em alto e bom som contra essa entrega do Estado brasileiro, contra esse crime cometido, contra a nossa própria história. Por isso que é fundamental que nessa sexta-feira, às 10 da manhã, esse plenário de tanta história, de tantos nomes importantes, que sempre tiveram embates fortes contra aqueles que, desde muito sempre, sempre fizeram discurso para a burguesia brasileira. E diga-se de passagem, burguesia brasileira que nunca teve um compromisso com a nação, nunca teve um compromisso de defesa do Brasil, sempre teve um compromisso de defesa dos seus próprios interesses, olhando para o próprio umbigo. Contra esses, muitos aqui lutaram, por muitos anos, também pela democracia brasileira. Então é necessário que nessa sexta-feira, durante o lançamento da frente contra as privatizações que têm acontecido no Brasil, possa ser forte, possa não ser só um símbolo de grito, mas, acima de tudo, mais do que resistência, de impedir o que o governo Temer tem feito contra a Eletrobras, contra a Furnas, contra os Correios, várias agências para serem fechadas, contra a Casa da Moeda, contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica Federal, o entreguismo do pré-sal. Nós precisamos, de uma vez por todas, demonstrar que o Estado do Rio de Janeiro, que é esta capital, a cidade do Rio de Janeiro, que é o cartão postal desse país, e que é tido como retrato do Brasil, possa demonstrar que, nessa foto, nós, bons brasileiros, queremos sair nela como combatentes a esse entreguismo que tem ocorrido. O lançamento dessa frente tem um simbolismo muito forte, mas, acima de tudo, de união com aqueles que, na capital federal e que, de fato, nos representam, têm feito como deputado federal Glauber Braga. Nesse momento, a audiência pública proposta pelo deputado federal em Brasília e a frente parlamentar se casam no único objetivo, a defesa do Brasil, a defesa das nossas riquezas, para que nunca mais vendam o nosso patrimônio, eu nem diria preço de banana, porque a banana está até bem cara na feira. Eu não sei nem estipular a que preço vende como vender a Vale do Rio Doce lá atrás. A gente não pode permitir que isso aconteça. E, se faz algum sentido ter um mandato de parlamentar, se faz algum sentido defender as instituições, que o sentido seja de que o nosso Brasil não está à venda e de que nós devemos defender, não apenas aqueles que vestem a camisa dessas instituições, mas, acima de tudo, a população. Porque é ela que paga a conta, no final das contas, para encher o bolso daqueles que estão na pirâmide social e que representam muito pouco dessa pirâmide, mas que levam muito dinheiro nessa história. Hoje, aqui na Assembleia Legislativa, nós realizamos um seminário junto com o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Alerje. Agradeço especialmente a Geisa um seminário sobre Nova Friburgo, 200 anos, Agenda para o Futuro. O município de Nova Friburgo é a representação clara de que o Rio de Janeiro tem jeito. Que esse jeito, em primeiro lugar, está no interior do Estado. Que esse jeito está na valorização das pessoas. Que esse jeito está no empreendedorismo de gente que acorda muito cedo, que coloca todo o seu suor e suas ideias com base no sentimento de que pode ser e se fazer diferente. Esse jeito que está na ciência, na tecnologia, num parque que existe hoje, numa cidade universitária, com o Cefete, com o UF, com o ERG, com instituições também privadas que são importantes, como a Cândido Mendes, a Estácio de Saia e a Unopar. É através desse conhecimento que se linka aos polos já existentes, que não sejam apenas potencialidades, mas, acima de tudo, realidades. É assim que um polo audiovisual, e eu digo, deputado Valdeque Carneiro, a criatividade, ela é ingovernável. A criatividade é produto ilimitado, infinito. Diferentemente de petróleo, que pode demorar mais 20, 30, 40, 100 anos, mas o petróleo terá fim um dia, a criatividade não terá fim. É preciso acreditar num polo audiovisual como o de Nova Friburgo. É fundamental acreditar no polo cervejeiro, e que hoje desenvolve nas terras de Nova Friburgo, algo que até pouco tempo parecia inacreditável, que é a produção do lúpulo. O lúpulo é o ouro da cerveja, o lúpulo é a essência maior da cerveja. E, pasmem, hoje o Brasil, que traz do estrangeiro 100% do lúpulo para a produção da sua cerveja, hoje tem uma esperança. Nova Friburgo já planta e já colhe lúpulo, com o trabalho feito através de pessoas muito entusiastas, mas também do conhecimento oferecido pela Universidade Federal de Viçosa. Nós podemos ter produção de lúpulo no estado do Rio de Janeiro, e Nova Friburgo é o exemplo para isso. É preciso ver a moda íntima. Nova Friburgo responde por 25% da produção nacional de peças de moda íntima. Nova Friburgo também nos traz a esperança de cadeados e fechaduras com a maior produção do Brasil. E não podemos esquecer ainda na agricultura, para além do lúpulo, a segunda maior produção de flores do Brasil, a primeira do estado do Rio de Janeiro, a primeira produção mundial de couve-flor. É preciso agregar valor a esse trabalho. Nova Friburgo é um case de sucesso. E não é por acaso. É por conta do esforço de muitas pessoas, que ainda têm na boca uma frase que é mais do que legítima. Se o poder público não atrapalhar, já está bom. Isso é muito ruim, deputada Marta Rocha, porque o poder público deveria ser parceiro dessas pessoas e parceiro do crescimento e do desenvolvimento econômico, que é quem gera a possibilidade de um desenvolvimento social. Quando se apresenta Nova Friburgo como um exemplo dos incentivos fiscais, eu sempre faço parênteses. Não pode pegar Nova Friburgo e dizer que, porque Nova Friburgo dá certo, todos os incentivos fiscais são corretos. O estado, o governador, adora fazer isso, mas muitas das vezes é uma falácia, porque o que se investe em Nova Friburgo, em termos de incentivos fiscais, não chega, garanto a vocês, nem a 5% daquilo que o estado faz de incentivos fiscais, muitas das vezes, para multinacionais, que não merecem esses incentivos fiscais. E aí eu tenho que aceitar a frase da farra fiscal, que não são benefícios fiscais, não são incentivos fiscais. É preciso ser justo. E é por isso que é errado quem diz que todo incentivo fiscal é bom, como está errado quem diz que todo incentivo fiscal é ruim. É preciso colocar isso numa balança que seja justa, para que o estado do Rio, de fato, possa ter jeito. Porque é fundamental que haja incentivo fiscal, para além, inclusive, de Nova Friburgo, que possa se dar incentivo fiscal para a indústria do papel, que está morrendo no noroeste do estado. Que possa se dar incentivo fiscal para as empresas de água mineral, que estão sendo hoje absorvidas pela Coca-Cola, porque elas não conseguem se sustentar. É preciso dar incentivos fiscais ao setor leiteiro, às cooperativas, aos pequenos produtores, para que possam vencer as multinacionais que querem comprar, a preço de banana, aquilo que muitas famílias demoraram anos e anos para construir. É por isso que não é aceitável a defesa dos incentivos fiscais sob o prisma de que tudo está muito bom e tudo maravilhoso, quando se fez verdadeiras aberrações. Mas é preciso ver que algo foi feito de correto. Eu só fico na dúvida de qual é a exceção nessa história. Se a exceção é Nova Friburgo, que é um sucesso, ou se a exceção é a aberração dos incentivos fiscais que foram dados em troca de favores políticos. Nesse sentido, o seminário foi muito importante não só para Nova Friburgo ou para a região centro-norte do Estado. É importante para uma política de Estado. Que Estado do Rio de Janeiro nós queremos e o quanto Nova Friburgo nos ensina de que é possível fazer um Estado completamente diferente do que esse aí está. Mas é importante também que se diga, as coisas estão perfeitas em Nova Friburgo? Não. Infelizmente, eu preciso dizer que as coisas não estão perfeitas em Nova Friburgo. A começar pela situação das nossas estradas, que são fundamentais para a indústria no que tange a questão da logística. E não só para a indústria, no esquadro de sua produção, como também para a agricultura e, claro, para o turismo. Para a própria população que quer conhecer Nova Friburgo e outras cidades do Estado, porque esse problema de Nova Friburgo é um problema também de outros municípios e de outras regiões. Está tudo perfeito em Nova Friburgo? É claro que não. Há vários problemas com relação à ausência de um plano de mobilidade urbana que deveria ser feito pela prefeitura do município. Há problemas muito sérios também no que tange a questão da habitação. As questões de 2011 não foram resolvidas. Engana-se quem acha que Nova Friburgo está completamente reconstruída. Muitas paisagens podem ter sido recuperadas, mas as feridas continuam gritando no condomínio construído pelo Estado, em parceria com o governo federal, o chamado Terra Nova. Terra Nova com velhos problemas. Porque acham ainda, acreditam, deputado Valdeck, numa política de higienização, onde se colocam 10 mil famílias num espaço que não tem creche, que não tem posto de saúde, que não tem mobilidade para que as pessoas possam se deslocar, gerando problemas, inclusive, para outros bairros. Porque até hoje tem crianças que moravam no córrego Dantas, hoje foram deslocadas para o Terra Nova, que fica a uma distância de cerca de 30 minutos, e essas crianças, hoje, para estudar, tem que se deslocar até o córrego Dantas, onde elas moravam, quando hoje estão no Distrito de Conselheiro Paulino. Muitos desafios que precisam ser encarados. É por isso que hoje nós lançamos a ideia de que Nova Friburgo pode ser a melhor cidade do Brasil. Temos que comemorar, sim, esses números, mas aceitar que há muitos desafios pela frente que precisam ser encarados e enfrentados, não apenas com discurso de goela, mas também com plano estratégico de desenvolvimento, com metas claras, com objetivos, que tem que ter prazos para serem consumados. E encerro a minha fala, voltando à estrada, que, mais uma vez, quero refutar a possibilidade do governo do Estado de estender o contrato de concessão da RJ-116. A estrada RJ-116 melhorou com a concessão, sem sombra de dúvidas. Mas há ainda dividendos que precisam ser pagos pela concessionária e tem gente defendendo a tese dentro do próprio governo de prorrogação de contrato, que só vence daqui a 10 anos. Em ano de eleição, vir com esse papo me soa muito mal. E nós não permitiremos que isso aconteça, porque, pelo menos eu posso dizer isso, a região centro-norte fluminense, os municípios que vão de Itaboraí até Cordeiro, principalmente o Polo, Nova Friburgo, não são a casa da mãe Joana, para não dizer a casa do pai Pesão.